Este episódio é mais um de reforço escolar, desta vez falando sobre a civilização egípcia. O Antigo Egito foi uma civilização da Antiguidade Oriental do Nordeste da África. A República Árabe do Egito é banhada pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, já a capital é a cidade do Cairo. O Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da Antiguidade. A civilização egípcia foi unificada por volta de 3.150 anos antes de Cristo por Menesse, que juntou a política do Alto e Baixo Egito. O Antigo Egito atingiu seu auge durante o Novo Império. O governo dos faróis terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano e se tornou uma província após a derrota da rainha Cleópter VII na Batalha do Ásio. Aqui você vê algumas mais marcantes do Egito. Quanto à divisão do Baixo e Alto Egito, o Baixo Egito foi o delta do Nilo, a norte de Mênfis, onde o rio se dividia em vários braços. Já o Alto Egito era a estreita faixa de terra com cerca de 900 km de extensão, começando em Açoão e terminando em Mênfis. E nesta pirâmide você pode observar a hierarquia de classes entre a população egípcia. O faró era o todo poderoso, considerado o deus vivo, era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. O faró tinha autoridade absoluta, concentrava em si os poderes políticos e espirituais. Ele ocupava o topo da hierarquia social, filho de Amonhá, o deus Sol, e encarnação de Horus, o deus Falcão. Por isso, esse governo é chamado de Teocrático. Os nobres eram proprietários de grandes lotes de terra e ocupavam os principais postos do exército. Esta camada era formada por familiares de faró, altos funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e chefes administrativos. Já os vizeres controlavam o arrecadamento de impostos, fiscalizavam as construções, as obras públicas, os celeiros reais, participavam do alto tribunal de justiça e chefiavam a polícia e as tropas. Os sacerdotes eram homens cultos e enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses. Os escribas encarregavam-se das cobranças de impostos, da organização escrita, das leis, decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. Os soldados viviam dos produtos dados em pagamentos pelos serviços e dos sacos realizados durante as guerras. Os artesões trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, entre outras coisas. Eles exerciam suas atividades nas grandes obras públicas, recebendo em troca apenas alimento. Os camponeses, que compunham a maior parte da população, trabalhavam nas propriedades do faró e dos sacerdotes. Já os escravos, originários das dívidas e das guerras, faziam os serviços domésticos ou trabalhavam nas pedreiras e nas minas. Na sociedade egípcia, a base da economia era a agricultura. Cultivavam principalmente trigo, cevada, frutas, legumes, linho e algodão. Não existiu propriamente uma religião entre os egípcios. O reinado do faró foi baseado no direito divino dos reis. O faró era considerado o filho de Ra, posteriormente fundido com Amon, tornando-se Amon-Ra. A cultura egípcia era impregnada de religiosidade e a versão oficial da história egípcia era de caráter religioso. Os egípcios eram politeístas e ainda usavam forças da natureza e elementos do universo, vinculando os deuses a elementos cotidianos. Cada cidade possuía um deus específico. Os deuses egípcios podiam ser antropomórficos, zoomórficos ou mistos. Esses são alguns deuses do Egito e as forças a qual eles eram atribuídos. O reino do Egito também tinha animais sagrados, como gatos, vacas, touros, entre muitos outros. Aqui você observa alguns modelos de sacófagos do Egito. No século VII a.C., a demótica tornou-se o estilo de escrita predominante, substituindo a hierática. Em 1822, após a descoberta da Pedra de Roseta e anos de pesquisa, os hieroglifos foram totalmente decifrados. A Pedra de Roseta foi escrita em três formas, em hieroglifos formais, em hierática e em grego. Já quanto à arte, as figuras seguem a lei da frontalidade. O personagem principal de uma pintura devia ser sempre representado maior que os personagens secundários. A arte estava em geral destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo. O historiador grego Heródoto foi um dos grandes estudiosos da história egípcia. Agora você observa algumas imagens que representam a arte egípcia.